Você anda pela casa, canta frases apaixonadas Resalta o amor, ninguém sabe se são suas palavras Muito menos a melodia, ou quem seria o cantor Ninguém leteu o pensamento, eu que sei o segredo Desse amor proibido Minha participação é estar na tua canção Como autor desconhecido Minha participação é estar na tua canção Como autor desconhecido Se alguém fizer menção Porque a tua canção tem tanta alegria Você não vai responder Melhor será esconder A minha autoria Você fica misteriosa Discreta, maravilhosa Não tenta se expor Vai com meu canto, apaixonada E não revele nada Por quem é o teu amor Ninguém leteu o pensamento Eu que sei o segredo Desse amor proibido Minha participação é estar na tua canção Como autor desconhecido Minha participação é estar na tua canção Como autor desconhecido Minha participação é estar na tua canção Minha participação é estar na tua canção Minha participação é estar na tua canção Minha participação é estar na tua canção